Saudações! Olá a você e sejam bem-vindos a mais um webinar da cultura inglesa, trazendo mais cultura e inglês pra você na sua casa. O meu nome é Caio Copato e eu sou professor na filial da Vila Mariana. E hoje eu trago pra vocês dicas de como praticar inglês fora da sala de aula. Se interessou? Então fica comigo que eu vou dar sugestões pra todos os gostos. Quando eu olho pra trás, e lembro da época em que eu era só um aluno, eu sempre me recordo daqueles momentos em que as horas que eu investia fazendo tarefas, indo pras aulas, pareciam valer a pena. E essas coisas sempre tinham a ver com as coisas que eu curtia fazer. Jogar videogames, ouvir música, assistir filmes ou séries. Era sempre bastante satisfatório reconhecer uma palavra que eu tinha acabado de aprender ou uma estrutura gramatical que eu havia praticado na aula anterior. Hoje, como professor, eu entendo a importância vital de se manter esse tipo de contato com o inglês fora da sala de aula. Não só porque isso aumenta a nossa exposição e o contato com a língua, mas porque pode ser muito divertido, nem parece que a gente tá estudando. Eu vou dar pra vocês algumas dicas de algumas mídias que a gente pode utilizar de casa mesmo para maximizar o nosso desenvolvimento das nossas habilidades de compreensão daquilo que a gente lê e daquilo que a gente escuta. Então vamos falar daquilo que a gente gosta, tá? Livros, séries, podcasts e canais do YouTube. Bom, começando pelos livros. Olha, muitos dos meus alunos, eles amam ler. Estão sempre com o livro na mão, enquanto tem outros que confessam que eles não são grandes fãs da leitura. No entanto, o contato com a leitura, ele é fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade, porque através da leitura a gente não só consegue reconhecer novas palavras e estruturas gramaticais que já aprendemos em sala de aula, assim ajudando a consolidar esse conteúdo, mas também é uma ótima ferramenta para aprender palavras novas. Você pode, por exemplo, anotar palavras curiosas ou novas que você reconhece quando você lê. Você pode adicionar em aplicativos como o Quizlet. Então é uma maneira bem legal da gente não só praticar, mas aprender vocabulário novo. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu li meu primeiro livro de inglês e eu nunca vou me esquecer. The Hound of the Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Se você nunca ouviu esse nome, ainda vai ouvir. Conan Doyle é um ator clássico inglês e criador de nada mais, nada menos do que Sherlock Holmes. Nesse livro, Holmes e Watson se são chamados para investigar a morte de um milionário e o principal suspeito é um cachorro. Conhecido por causar a ruína a vários membros da família Baskerville por muitos anos. E ainda nessa linha de mistérios, por que não lê alguma coisa da Agatha Christie? Olha, eu digo com toda sinceridade, os seus romances policiais foram, pra mim, porta de entrada pro mundo da literatura. Histórias muito cativantes, personagens envolventes e interessantes e tramas que te prendem até o final. Murder on the Orient Express é o maior expoente da autora inglesa e foi publicado em 1934. A história é o seguinte, o Orient Express é um trem muito luxuoso e está com todas as suas cabines ocupadas, o que é bem atípico pra essa época do ano. Em uma das noites, o trem tem que interromper sua viagem devido a uma tempestade de neve. Na manhã seguinte, um dos passageiros é encontrado morto com 12 facadas. E cabe ao célebre detetive a bordo desvindar o caso. Eu desafio vocês tentarem descobrir quem foi o culpado antes do final da história. Agora vamos falar de séries. Antes dos serviços de streaming como Netflix e Amazon Video se tornarem populares, eu passei boa parte da minha adolescência assistindo uma série atrás da outra, nos canais da TV a cabo. E o legal de assistir séries quando você está aprendendo inglês, é que você não só pratica sua compreensão oral e começa a prestar atenção na pronúncia das palavras e diferentes sotaques, mas é uma ótima maneira de embarcar na cultura local onde as séries são ambientadas. Quando a gente pensa em New York, a gente logo pensa em Friends, né? Mas não é deles que eu quero falar. Aliás, fica aqui um bônus, tá? Se você gosta de Friends, a Netflix disponibilizou essa lista de episódios em que, assim como a gente agora na quarentena, eles ficam somente em casa. Achei uma ótima ideia e eu já assisti todos. Então se você quiser, pausa o vídeo aí e anota a lista. Brooklyn Nine-Nine é minha nova série favorita. É uma comédia com o Andy Samberg, de Saturday Night Live, e o Terry Crews. Sim, ele mesmo, o pai do Chris. É sobre o cotidiano de uma delegacia de polícia no Brooklyn e é simplesmente hilária. Além de ser ambientada na cidade que nunca dorme, né? É uma ótima oportunidade pra você aprender algumas slang words e treinar o seu New York accent. Agora, se você tá cansado da cidade grande e quer se mudar pra West Coast, faça como o Joe na segunda temporada de You. Depois de toda a história lá com a Becky, o Joe resolve começar uma vida nova em Los Angeles, onde ele conhece uma nova moça chamada Love. Se você assistiu a primeira temporada de You, você já sabe onde isso vai dar, né? Mas eu te garanto que ela vai te surpreender. Eu gosto dessa temporada porque ela contrasta de uma forma muito legal, como é diferente dos estilos de vida em New York e na Califórnia. E referências culturais nunca são demais, né? Então é uma oportunidade muito legal pra gente estudar esse aspecto que é muito interessante em aprender uma língua, que é aprender sobre novas culturas e as diferenças dentro de, às vezes, o mesmo país, o mesmo território. Muito legal, né? Agora, se você prefere viajar pra Terra da Rainha, eu recomendo assistir Outlander. Essa série começa na cidade de Inverness, a capital das Scottish Highlands, onde a personagem principal, Claire, em viagem com seu marido, acaba sendo acidentalmente transportada ao passado, pros anos que antecederam a rebelião jacobita. Se você gosta de história ou tem curiosidade de saber mais sobre esse lindo país que é a Escócia, eu recomendo fortemente essa série. É também uma ótima oportunidade pra você se acostumar com o sotaque escocês, que é bem diferente e pode ser bastante difícil da gente compreender. Mas, ao longo dos mais de 23 episódios em cada temporada, tenho certeza que você vai ter bastante oportunidade pra praticar a sua compreensão oral e se familiarizar com esse sotaque diferente. Você já ouviu falar de podcasts? Eles são programas ou um bate-papo entre pessoas no formato de áudio. Quase como um programa de rádio, mas de forma episódica e sempre temática. Pra você, como eu, que é fã de Harry Potter, fica essa dica aqui. O podcast Harry Potter at Home. Readings. Toda semana, um capítulo dos livros é lido por uma pessoa diferente. O primeiro capítulo de The Philosopher's Stone foi lido por nada mais nem menos do que Daniel Radcliffe. Isso mesmo. O Harry Potter. Toda semana, eles vão ler um novo episódio. E o legal dessa dica é que esse podcast estreou recentemente. Então, tá fresquinho. Então, ainda dá tempo da gente acompanhar à medida que eles forem sendo lançados. É uma oportunidade muito legal pra você que é fã do livro, já leu em português, comparar as histórias, pra melhorar a sua compreensão de palavras novas, aprender novos vocabulários e praticar a nossa compreensão oral. Podcasts são uma mídia muito interessante, pois você pode ouvir enquanto você faz outras coisas. E é sempre uma ótima companhia também. Acompanhar uma leitura ou um bate-papo assim, especialmente de fones de ouvido, pode ajudar bastante a gente a prestar atenção em algumas coisas como características de connected speech, que é como as palavras se conectam umas com as outras, e como funciona a entonação em inglês quando as pessoas estão conversando espontaneamente. É um ótimo exercício. E por último, eu gostaria de recomendar pra vocês uma forma diferente de estudar. Vocês já pensaram em aprender inglês enquanto aprendem sobre alguma outra coisa? Pois isso não é ideia minha, não. Essa é mais uma maneira de aprender inglês que vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive aqui na cultura. Nós já temos até alguns cursos que tomam proveito dessa didática. Recentemente, eu descobri um canal no YouTube chamado Crash Course. Ele oferece cursos mais diversos assuntos em pequenas séries de vídeos. Tem cursos de sociologia, história, engenharia, psicologia, literatura, estatística... Uff! Muita coisa. Se você é aluno de IPT ou Mac, é uma ótima pedida pra vocês. É um bom desafio e você pode aprender coisas novas enquanto pratica o seu inglês. Um outro canal que dá pra aprender coisas legais e que alunos com inglês mais intermediário podem arriscar é o In a Nutshell. Você pode achar ele com esse nome. Esse nome é alemão também. Eu não sei pronunciar, desculpa. São diversos vídeos sobre assuntos bastante curiosos, explicando de uma maneira muito visual e didática. E que realmente te ajudam a entender. Eu mesmo já usei vários desses vídeos nas minhas aulas com meus alunos porque as animações são muito, muito legais. Eu sugiro fortemente vocês darem uma olhada. É muito interessante. E o mesmo vale do que eu falei sobre o In a Nutshell. Ajuda você a praticar sua compreensão oral, aprender palavras novas, ao mesmo tempo que você está aprendendo sobre um assunto novo e interessante. Da hora, né? Bom, galera. Essas eram as dicas que eu tinha pra hoje. Quer você curtir ler, assistir séries ou aprender coisas novas? O importante é manter o inglês em dia, de forma bem leve e prazerosa. Cuidando dos nossos estudos e da nossa saúde mental ao mesmo tempo. Fiquem ligados pra mais vídeos com dicas aqui no canal da Cultura Inglesa. Um forte abraço e... See you soon!